Música Música Motivando o ato meu próprio, controlando a pensão Pensando nas consequências, resistindo a pressão É como amar a própria vida, que as drogas fizeram Quem ensina é amigo, faz a sua decisão Proende, é o programa Proende, é a solução Lutando contra as drogas, ensinando a dizer Música Música Existe um programa, que vale ajudar Existe um maneiro, que vale ensinar Que o programa de drogas, merece atenção E para manter seu saldo, é preciso dizer não Proende, é o programa Proende, é a solução Lutando contra as drogas, ensinando a dizer não Proende, é o programa Proende, é a solução Lutando contra as drogas, ensinando a dizer não Lutando contra as drogas, ensinando a dizer não Proende, é a solução